Tendo o início de suas fabricações nas décadas de 30 e 50, respectivamente, os icônicos Fusca e Kombi sempre estiveram presentes na vida do brasileiro. Quem não conhece alguma história envolvendo estes dois veículos? E foi unindo a paixão por estes carros com a possibilidade de resgatar memórias de décadas passadas, que os três sócios Leandro Rabelo, Nicole Lima e Thomas Jefferson criaram a empresa especialista em restauração completa de Fuscas e Kombis. Lembrando que a diferença de uma restauração para uma reforma, então a gente tem a capacidade de fazer a substituição de todos os itens do carro. Todos os parafusos são substituídos, vidro, chicote elétrico que a gente utiliza, é um chicote elétrico com manta náutica, parte de tapeçaria, tecido náutico também, acessórios, a gente traz uma série de acessórios que a gente importa devido à escassez do mercado interno hoje. Um item muito legal também, que não é somente uma restauração da carroceria premium, toda a parte mecânica do carro é uma mecânica atualizada, é uma mecânica moderna, para a gente conseguir esse resultado, essa dirigibilidade incomparável. Boa parte dos veículos das décadas de 50 a 70 encontra-se sucateada, coberta de ferrugem, mofados e até mesmo com alguns animais vivendo em seu interior, porém envolvem sentimentos e lembranças de muitas pessoas. A restauração completa de um veículo é completamente diferente da popular reforma e envolve muito cuidado, compromisso e atenção, pois os processos inerentes são complexos e requerem disciplina, controle e metodologia. Cada carro a gente tem uma história, a gente sabe onde a gente resgatou esse carro e uma das Kombis que a gente vai estar mostrando, essa história era uma Kombi de dois irmãos, eles tiraram essa Kombi zero quilômetro, inclusive nós possuímos todos os documentos desde a origem do veículo e era utilizado para trabalho durante a semana e para pescaria no final de semana, até que um belo dia um deles infelizmente veio a falecer, esse carro ficou encostado por 11 anos e a Qualicar foi lá, resgatou esse carro e vai dar uma nova vida para ela, vai dar uma boa aposentadoria para ela nos Estados Unidos, na Europa. O primeiro carro do Fabiano foi um Fusca e tem ele há 26 anos. Desde então participa de vários encontros, passando a paixão de geração a geração. A gente vem para os eventos, a gente conhece cada parafuso que cada carro tem lá, tem mil carros no evento, a gente conhece cada um deles, conhece a história, conhece o dono, a família, vê muitas... eu conheço um rapazinho aí que quando começou a frequentar o evento tinha 5 anos de idade, hoje já estão adolescentes aí fazendo faculdade. Meu filho é um caso desse, levei bebê junto para o evento de Fusca, ia na cadeirinha, ficava no carrinho e hoje está indo dirigindo para os eventos comigo. Isso é muito bacana, minha filha, a mesma coisa. Então é muito legal porque é familiar, isso é familiar, nós acabamos, viramos uma grande família.